Então, se eu pudesse resumir em um único slide o que é a Vibras, eu resumiria com esse slide. É uma empresa que tem 58 anos de experiência no setor aeroespacial de defesa. Ela é pioneira no setor espacial, do programa espacial brasileiro. Ela é 100% nacional e privada. Isso dá autonomia de decisão. É uma empresa estratégica na saúde de defesa. Ela possui certificação do sistema de qualidade AS9100 e a QAP, do Sistema de Gestão da Qualidade Aeroespacial e de Defesa. É aproximadamente 1.800 colaboradores em quatro unidades. Todas localizadas no Vale do Paraíba, sendo que duas são de plantas fabris. 85% da receita é proveniente de exportação. É uma empresa que não tem dependido do governo brasileiro. E ela é reconhecida mundialmente pela excelência dos produtos de defesa. Talvez seja por essa razão que ela seja mais conhecida aqui no próprio Brasil. Como exportação de viaturas leves blindadas e de munição de alta precisão. Mas, entretanto, eu vou mostrar que essa característica de defesa da Vibraes nem sempre foi assim. Ela iniciou, na verdade, com um DNA de empresa aeronáutica. Imaginem, na década de 60, uma verdadeira startup. Quatro engenheiros recém-formados do ITA ousaram criar uma empresa, projetar, fabricar e voar uma aeronave. Isso aconteceu em 1962, aqui em São José dos Campos. A aeronave se chamava Falcão. Foi o início, digamos assim, da indústria aeronáutica no Brasil. Entretanto, por razões que não foram explicadas, essa iniciativa não teve continuidade. Em 19... no começo do ano 60, com demanda da aeronáutica, da diretoria de matérias aeronáuticas, ela produziu a primeira formulação e propulsão propelente sólido do Brasil. Com formulação própria, com solução nacional. E que serviu de base para os foguetes de sondagem, família Sonda. Basicamente, Sonda 1. Até 1969, essa foi o grande produto da empresa. Foi veículo suborbitais para estudos da atmosfera, que eram realizados a partir do Centro de Lançamento de Barreira do Inferno, com a participação da NASA. Então, a colaboração com o governo dos Estados Unidos, com a NASA, e com a aeronáutica. Até 1969, e aí, por razões de decisão de Estado, de governo, foram criadas, em 1969, coincidentemente, o Instituto de Atividades Espaciais, que abarcou todas as atividades espaciais relacionadas a feitos suborbitais, e a empresa Embraer, em 1969, também foi criada. Então, o setor aeronáutico também foi. Depois disso, na forma de sobrevivência e diversificação, a empresa partiu para outras atividades. Uma delas, também relacionada com a área de espaço, que poucos talvez conheçam, é a fabricação de antenas de comunicação de 10 metros de diâmetro, cuja característica de inovação era muito grande. Era muito resiquisito se ela pudesse ser transportada e montada por apenas dois operadores. E a partir daí, em 1983, é que ocorreu a primeira exportação do sistema Astros, na qual a empresa ficou conhecida mundialmente. A partir daí, até 2009, a empresa se dedicou basicamente à área de defesa. Em 2009, por conta da baixa cadência de lançamentos dos centros de lançamento de Alcântara e da barreira do inferno, a aeronáutica decidiu contratar uma forma de que houvesse treinamento operacional das equipes, desses dois centros. Isso ocorreu através dos foguetes de treinamento básico intermediário, que são veículos suborbitais. De grande porte, e o maior desafio que está sendo executado é o projeto do motor S50, o maior motor já produzido no Brasil. É um motor em fibra de carbono, também com muita inovação, com propelente sólido, que vai servir para todos os, esperamos que sirva para todos os veículos lançadores e suborbitais futuros, tais como o VS50, o VLM e o Aquila 1. Aqui, como painel geral, a gente mostra não só as características, a identidade de propulsão que a empresa tem, mas também a experiência na concepção de sistemas embarcados, e na integração de sistemas que a empresa tem. Isso pode ser visualizado desde o sistema Fila, sistema de defesa Astros, foguetes de guiados de 40 a 150 quilômetros, mísseis de cruzeiro, míssel de cruzeiro que é o encomendo do Exército, assim como o míssel Adarter, da Aeronáutica, e o Mansup, da Marinha. E também uma aeronave que, por acaso, tem o mesmo nome que originou a empresa. O Falcão, primeira aeronave da empresa, deu origem a essa aeronave remotamente pilotada, que foi financiada pela FINEP, atendendo aos requisitos operacionais da aeronáutica. Como forma de demonstração da capacidade, um dos produtos que a empresa tem, que a empresa está investindo, é na produção de insumos necessários ao propelente sólido. Um deles é o percolarote de amônio, que já é produzido no Brasil, de forma independente. O outro é uma resina, que é um item sensível, embargável e crítico, que poucos países produzem. Principalmente na qualidade que é necessária para essa atividade. Então, a empresa está fazendo investimentos próprios, e esses investimentos vão atender ao Programa Espacial Brasileiro, eles vão garantir a soberania nacional, é um financiamento BNDES, reembolsável. Então, essa planta vai ter grande capacidade de produção, e basicamente a maior parte disso vai ser para a aplicação do mercado sedil. O maior desafio, como eu já falei, é o projeto do motor S50, que é, na verdade, o escopo desse contrato de fornecimento, é a produção, o ensaio e a inspeção do motor S50, E, obviamente, que o DNA da empresa, a característica da empresa, de integração de sistemas embarcados e concepção, também leva a um potencial, capacidade de projeto, de concepção e de fabricação, também, no próximo, no que seria o veículo, o estado de microsatélites, ou nos próximos veículos. E, por que não, também a integração e lançamento. Como forma de se aproximar, desse polo espacial que existe, das empresas, a Vibrais, recentemente, no ano passado, ela criou o que se chama de Espaço a Vibrais de Tecnologia e Inovação. Então, ela funciona como uma embaixada para pesquisa, desenvolvimento, a fim de estabelecer um ambiente de parceria com ICTs, com universidades e com outras empresas. Um exemplo disso, recentemente, nós assinamos um convênio, um termo de cooperação tecnológica com o DCTA, um convênio, uma cooperação com a Universidade Federal de Santa Maria, e também com empresas como a Orbital. A ideia é desenvolver sinergias aqui, em linhas de pesquisa e de interesse comum, e também explorar o conceito que foi mencionado hoje, da tríplice hélice. De forma geral, esse é o papel, como integradora de sistemas, de sistemas espaciais e de desenvolvimento de veículos lançadores espaciais, a Vibrais quer preencher esse vazio que existe na TNI, onde a gente tem uma torre que está montada, mas não existe, não possui ainda, o Brasil não possui ainda, um veículo lançador nacional. Então, a gente vê como uma empresa, como tendo capacidade, interesse e vontade de preencher esse vazio que existe para a família de veículos lançadores.